Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Não crie expectativas altas sobre elas. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. O e-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, por que você não deve criar expectativas altas a respeito de uma mulher ou de qualquer outra pessoa? Porque o ser humano é falho, o ser humano é imperfeito. E principalmente no caso de uma namorada ou de uma esposa. Vou dar um exemplo. Você conheceu uma garota ou uma mulher, ela tem um rosto de anjo, ela parece um anjo, tem voz angelical, é toda delicada. Então você imagina, puxa vida, é a mulher da minha vida, é a mulher perfeita. Não existe isso. Nós sabemos que na realidade não existe isso. Por mais que uma mulher seja educada, por mais que ela seja bonita, parecida com um anjo, ou ter uma voz angelical, suave, é não ser humano. E os seres humanos são maus por natureza. Todo ser humano tem maldade. Todos. Eu, você, todos. As mulheres não são exceções. Certo? Então, por essa razão você não deve criar uma expectativa alta. Outro exemplo. Vamos dizer que você conhece uma mulher, vai namorar com ela e depois se casa. Por quê? Porque ela é linda, ela tem um rosto angelical, uma voz suave, ela é delicada, ela é educada. E você se casa com ela. Mas você se casou quando estava numa situação muito privilegiada da sua vida. Você estava ganhando muito dinheiro. Vamos dizer que você perca tudo. Perdeu seus negócios, perdeu seu emprego. Você está literalmente à miséria. Aí, automaticamente, você perde essa mulher. Ela vai te abandonar, ela vai dizer que não dá para continuar daquela forma com você. Porque, sei lá, os seus filhos estão passando necessidade. Esse tipo de coisa. E acaba tendo a separação. Isso vai ser uma decepção muito grande para você. Por quê? Porque, por conta do visual dela e do comportamento dela, você criou uma alta expectativa. Como se aquela pessoa nunca fosse te abandonar sob hipótese alguma. Então, eu dei dois exemplos para mostrar porquê que você não deve criar uma expectativa alta com ninguém. Principalmente com uma mulher. Porque elas são imperfeitas. Elas são seres humanos. E todo ser humano, em si, tem o potencial de abandonar e trair o seu semelhante. Todos. Uns mais, outros menos. E as mulheres não são exceções. Eu repito. Portanto, cuidado. Não crie expectativa alta com mulheres, com amigos, com a sociedade em geral. Fique sempre com o pé atrás. Fique sempre desconfiado. De tudo e de todos. Você vai viver melhor dessa maneira. Bom, espero que tenham gostado da informação do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.